O primeiro show foi numa televisão, nós fizemos uma televisão, foi horrível. Eu trevia dos pés à cabeça, eu não sabia nem o que fazer. É uma sensação, onde que eu tô? É isso mesmo que tá acontecendo ou eu tô sonhando? Sabe meio que confusão? Foram mais de 30 milhões de discos e a gente viajou mais de 4 anos sem parar. É um casamento da música com o rapaz e a parceira, os três ali. Eu acho que foi uma coisa fluida pelo calor, pelo contato. Na minha cabeça tem uma história aqui que é pra contar pros filhos, pros netos, pros bisnetos. Eu encontro pessoas antigas que na época da lambada ainda vêm falar comigo, poxa, adorava ir lá ver a sua calcinha. Foi muito mais que uma música, que um movimento, do que um bumbum de fora, do que um não sei o que, muito mais. Não tem dinheiro que pague o que eu vivi. Ninguém vai tirar da minha cabeça. Inesquecível. Vem pra cá dançar, dançar. Deixa-se parar, deixa o corpo amar, deixa a hora passar. A CIDADE NO BRASIL